Fala galera! Chegando com informações importantes sobre a renovação de contrato do goleiro Rafael Cabral. E primeiro, pessoal, não teve nenhum reajuste salarial de forma imediata no contrato do goleiro Rafael Cabral. Hoje o Cruzeiro e o Rafael Cabral, eles anunciaram a permanência na Toca da Raposa 2, então nem diria renovação, porque é só um reajuste no contrato. E neste novo contrato, o Cruzeiro agora está mais resguardado em relação à multa contratual, porque realmente o goleiro foi procurado e com proposta concreta da Sampdoria da Itália, que estava disposta a simplesmente pagar a multa, e aí a decisão ficou com o Rafael, porque o Cruzeiro ficou de mãos atadas, porque estava fragilizado nessa questão da multa contratual e teve consulta de outros clubes do futebol brasileiro, incluindo o São Paulo. Aí não teve proposta, teve sondagem, mas da Sampdoria a proposta era concreta. E aí o que aconteceu? O Cruzeiro procurou o Rafael Cabral, o Rafael Cabral nunca pensou em deixar o Cruzeiro neste momento, ele que veio para um projeto, acreditou no projeto, e hoje o projeto, vocês vão concordar, ele está muito melhor do que seis meses atrás. Hoje o Cruzeiro está na liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro, perto de voltar para a Série A, então o Rafael Cabral não queria deixar o Cruzeiro, e por isso recusou. E o que acontece? Neste novo contrato firmado, o Cruzeiro está mais protegido em relação à multa, o Rafael não terá nenhum reajuste agora, para o ano que vem, voltando para um cenário de Série A, é outra história, mas neste momento é o mesmo salário que ele vinha recebendo, e o próprio Rafael já falou sobre isso em outra época, o Pedro Martins, diretor executivo de futebol também, que o Rafael veio dentro da realidade do Cruzeiro, ninguém no grupo tem uma questão privilegiada financeiramente falando, então, importante, a apuração que eu fiz, é que nada de reajuste agora, segue tudo como estava, e o Cruzeiro mais protegido em relação à multa. Aí para o ano que vem, com o cenário de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, dando tudo certo, aí é outra história. E lembrando, neste momento, se ele deixa o Cruzeiro, ele iria receber muito mais, seja em outro clube brasileiro, ou se aceitasse a proposta concreta que apareceu da Sampdoria da Itália. Então, o Rafael Cabral segue no Cruzeiro, contrato até 2024, e eu não tenho dúvida nenhuma, que ao longo do tempo, o Rafael tem 32 anos ainda apenas, tem muita lenha para queimar ainda, e vai ficar no Cruzeiro por um bom tempo. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!